Eu não quero, eu nunca vou perguntar qual o valor que você recebe, mas tipo, só quando você conversa com uma pessoa, você sabe o nível das coisas, etc. Então eu percebo que o Free Fire tá tipo no nível porra, véi, e muita gente deve olhar vocês e nem sonha. É, tipo, nem sonha, esses molequinha aí. Até hoje, gente. Até hoje, é. Nós chegamos num restaurante bravo com o povo, povo classe alta. Classe alta, é. Teve um relato lá, né, daquela mulher. Teve, mano. Por quê? A mulher chega até falar merda pra nós. Sério, mano? O povo feio desse. Sério? Falou. Como assim? Tipo, olhou pra mim, o povo feio, um moleque feio desse aqui, tá ligado? Falou desse jeito pra mim. Fiquei, tipo, a gente tava, a gente saiu, e pá, na hora da saída. Lembra aqui de no restaurante, caralho? Foi, era isso que eu tava te falando. Aí a mulher ficou me encarando umas 10 horas. Mulher ficou desse tamanho, a cara dela, assim, era uma... Aí eu cheguei a falar, o que que tá olhando? Eu cheguei, mano, que eu sou doidão, né, mano? Aí eu, o que que tá olhando? Perfeito alguma coisa, tá ligado? Aí ela só... Fala aí, mano, sou bravo, fala. Eu te envio, mano. Fala aí. Mano, a gente chegou no restaurante, sentou todo a cara de tatuagem, foda-se. E sentamos... Ah, foda-se, no gênio. É, sentamos lá, caralho, assim que sentamos a velha esposa, assim, ó. Que isso, caralho? É segurança do bagulho? Ah, velho, o que que foi? Já falei, quer me beijar, avó? Eu nem lembro, só que na hora eu falei algum bagulhinho, aí ela parou, tá ligado, assim. Foi, aí ela fez assim, tipo assim. Ah, você parou? Você passou por isso recentemente no seu condomínio? Passei. Ah, condomínio é complicado, viu? Passei, eu tava descendo, aí tinha quatro velhos. Sabe aqueles velhos da bochecha rosa, ricos? Sei, ricos. Que ele não tem... Que eu acho que o velho rico, ele chega num momento que, mano, a preocupação dele é cuidar da vida dos outros. Porque ele já tá cheio de dinheiro, os filhos dele tão na Austrália, tá ligado? Ele tá, tipo, caralho. Aí eu desci no elevador, aí ele falou assim, opa, qual o responsável lá da sua casa? Eu falei, não, como assim responsável? Não, responsável da sua casa. Eu falei, não, minha casa é minha, eu moro sozinho. Não, porque a gente tá fazendo uma coisa aqui, a gente precisava falar com o responsável. Aí ele falou, tipo, quatro vezes quem era o responsável da minha casa, onde eu morava. Querendo me diminuir, tá ligado? E eu falei, não, caralho, a casa é minha, filha da puta, mas por dentro, né? Mas sofri essa paradinha, porque, mano, os caras veem uns caras nada a ver, assim, porra. Nordestino, boliviano, novo, morando. Moro na cobertura do prédio do velho. Eu fiquei puto, mano. E fui embora, mas tipo, isso rola. É foda, né, mano? É foda, porque parece que a gente, na cabeça, a gente só tem a visão de quem é bem sucedido, quem tá de paletó, quem trabalha num escritório ou algo do tipo. A galera não entende que tem como você ter diversos tipos de fonte de renda e trabalhos diferentes, mano. Não só o padrão, tá ligado? Tipo, não só estudar, fazer a faculdade, ganhar dinheiro lá pelos 30, 35 anos, não sei. E olhe lá. E olhe lá, né? Tipo, é tipo isso aí, o pessoal é difícil. Você tem 21 e você? 21. 21. 21. E não dá como? Sua mão. O resto da vida. Ah, linda. Ô, mano, falar bagulho de condomínio, eu moro lá no condomínio com meu amigo Strong e lá o bagulho é sério, porque eu faço live e ele faz live. Então, tem alguns momentos que a gente se irrita, tá ligado? E grita. Mas só que lá o bagulho passou do limite, mano. Tipo, a gente não pode fazer um barulho, que lá o... Qualquer barulho, né? Qualquer barulho. Se eu fizer assim no chão, o pessoal vai lá e dá uma multa. A gente já pagou quatro multas, eu acho, de dois mil, três mil e pouco, tá ligado? Cada multa? Cada multa. Caralho. E tipo, o pessoal lá, é tipo, foda-se. Denunciou, não tem argumentos contra, tá ligado? Tu fez barulho no dia tal, tal, tal. Aí tipo assim, nós tá no mês nove, né? Mês nove. Sim. Aí chegou uma multa recentemente do mês quatro, mano. Tipo, o que é que eu vou lembrar do que eu tava fazendo no mês quatro, tá ligado? Em abril. Em abril, tá ligado? E tipo, e o pessoal não quer saber. É AP? É AP. Ah, mas aí também, quem faz live, mano... Não, não dá, isso aí. Não recomendo fazer live em AP, só se fode. Ô, desculpa o palavrão, hein? Não, gente. Aqui, pra falar, eu tava fazendo live, Aí, mas eu tampei meu quarto todo, pá, dessas espuminhas, pá. Aí, mano, o vizinho de baixo, ele teve a audácia de me ligar direto, no meu interfone. Falei, cara, é portaria essas horas, eu não pedi nada, né, mano? De madrugada. É, aí eu atendi, tava fazendo live. E aí, eu realmente tinha passado um pouquinho do ponto, porque você tá de fone... Você não tem noção. Você não escuta o nosso. Eu não sei que altura tá minha voz. E jogando ainda. É isso mesmo. Gritando, zonando. Aí, ele foi falar assim... Ô Igor, você tá fazendo... Ele reclamou que eu tava fazendo barulho, pá, eu falei... Puta, mano, tá bom. Ele tinha ficado puto que ele me ligou direto. Ele tinha sido meio grossinho, tá ligado? Falei, não, beleza. Aí, outro dia, ele foi, ligou lá, a Rafa atendeu. Aí, ele foi o maior grosso com a Rafaela, não sei o que. Falei, não, mano. Nossa, mas pode ligar direto? Não pode, né? Não pode. Se ligar direto pra mim, eu falei, ô xim, mano. Aí, beleza. Procure seus direitos. Aí, ligou de novo, ligou de novo. Aí, falei, não, deixa que eu atendo, porque eu já sabia que era ele. Aí, falei, alô. Ele falou, então. Falei, irmão, tô trabalhando, mano. Aí, falou, eu também tô, tô de home office. Inclusive, você levantou pra vir até o interfone e ouvir os seus passos. Eu falei, eu não aprendi a voar ainda, não. Nossa, que saco, mano. Eu falei, mano, eu não aprendi a voar ainda. Falei, truta, e agora não resolve comigo, não. Vê o que você pode fazer. Pum, bati o telefone. Aí, ele pensou que eu devo ser muito bandido. Mas quem faz barulho também tem que ter noção. Não adianta o streamer ficar, ah, eu não posso mandar meu streamer. E você lá gritando igual um filho da puta. Não, mas olha pra mim, você acha que eu passo do ponto, assim, mesmo, de... Não, porque, mas tem vizinho que é chato mesmo. É, tipo, o cara é, tipo... Mano, o cara era chato porque ele era chato, só. É, tipo, faz um barulhinho, o pessoal já, tá ligado? Não, vou ter que reclamar. Não posso deixar esse barulho passar, tá ligado? É foda, mas você que quer ser streamer, mano, ou você coloca aquelas pacotes de ovo na parede, ou o acústico. A agulha do ovo, que acústico assim é muito caro, mano. E tipo, ainda mais alugado, tá ligado? Não compensa porque tu vai ter que tirar tudo de novo, vai jogar uma parede, né? E, mano, e quem faz streamer não só atrapalha os vizinhos, mas como a casa também. Imagina a mãe que ela ficar vendo a novela, tá o filho lá na... É, eu não quero! Minha namorada, tem vez que ela vem lá pra casa e, tipo, ela vai tentar dormir lá, atrás de mim, tá ligado? Nossa. Não consegue, mano. Ela só dorme quando eu terminar streamer, senão ela não dorme. Porque eu grito pra caralho mesmo, filha da puta, desgraçado, tá ligado? Eu xingo pra caralho os caras, então passo dos limites e tudo. Mas é porque streamer você tem que gritar, você tem que zoar, você tem que fazer alguma coisa, mano. Não, o cara tem que ser diferente, porque se o cara fazer o padrão usado, tipo... E aí, pessoal, e... Ah... Não, mas outra, tem o jeito, né, mano? E outra? É, eu não posso negar a minha... tá ligado? E quando ligou a câmera também, parece que vem a parada, né? E aí, pô, exato, parece que baixou o espírito aqui do Xalai, o cara já invoca aqui, né? É isso mesmo, tá embora.